Fala galera, aqui é Diógenes, canal PCD em Ação, subindo mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos falar da lei de cota, isso mesmo, a lei 8213 de 24 de 7 de 91, isso mesmo, completou 30 anos agora e nós vamos falar um pouco a respeito, o que mudou para a pessoa com deficiência desde que a lei de cota surgiu, tá bom? Acompanhe com a gente, não saia do vídeo, é um tema bem oportuno, porque vai acontecer a prova do concurso da Caixa e um concurso atípico, porque ele é exclusivamente para pessoas com deficiência e isso só foi possível através da lei de cota, porque como a Caixa Econômica não está cumprindo essa lei, foi a determinação da justiça que se fizesse um concurso específico para que ela se adequasse à lei de cota. Então fique com a gente, acompanhe até o final, que vai ser um assunto bem interessante para todos nós. Então galera, 30 anos da lei de cota, isso mesmo, já está adulta, quase uma senhora e nós vamos analisar aqui, obviamente que o tempo é muito curto, mas vamos trazer algumas discussões de que fato temos algo a comemorar. Houve avanço na inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho? As empresas de fato incluem ou cumprem cota? Essa é a discussão, esse é o tema de hoje, esse é o assunto muito pertinente, porque como tema de redação da Caixa, pode sim, como está completando 30 anos, ser um concurso específico, esse tema, diversidade e inclusão, está muito hoje em evidência, pode sim ser um tema de redação para ver qual a capacidade de compreensão de nós mesmos, PCDs, das leis que regem o mercado para a gente. Tá bom? Então acompanhe com a gente aí e vamos ver tópico a tópico como é que isso vem acontecendo. Então galera, é óbvio que houve sim uma melhora, mas dentro desses 30 anos essa melhora podia ter sido ainda muito melhor. Eu digo por isso porque 30 anos da lei de cota e a Caixa Econômica está tendo que fazer um concurso específico para pessoas com deficiência pelo fato de não cumprir a lei de cota. Pensa você, um órgão federal não cumpre. Será que as empresas particulares cumprem? Esse é o detalhe, porque eu estou no mercado já há algum tempo de trabalho, mas só fui contemplado pela lei de cota em 2005, foi a primeira empresa que eu entrei utilizando a lei de cota, ou seja, eu fui contratado para essa empresa através da lei de cota porque eles precisavam cumprir e eu entrei então na época no Banco Real pela lei de cota. Então eu passei a ser bancário para cumprir a exigência do mercado na época. Então já em 2005, então de 91 para 2005 foram 14 anos até que eu fosse atingido pela lei de cota. E o que acontece desse tempo todo de lá para cá? E é muito estranho porque uma pessoa que entrou no mercado então, vamos dizer em 2000, né, vamos colocar aí há 21 anos atrás, obviamente se você está dentro de uma empresa há mais de 20 anos, você teria galgado postos maiores dentro da empresa, mas infelizmente para nós, pessoas com deficiência, isso não acontece. Para você ter uma ideia, atualmente, segundo dados aí, porque não houve o censo de 2020 devido à pandemia, mas utilizando dados do censo de 2010, nós somos algo em torno de 25 milhões de pessoas com deficiência, com alguma deficiência. E apenas algo em torno de 500 mil pessoas com deficiência estão no mercado de trabalho, ou seja, isso representa muito pouco em percentual do número de pessoas com deficiência para o número de pessoas ainda fora do mercado de trabalho. Então a gente para e analisa que se essa lei de cota tivesse sido mesmo implementada num universo mais amplo, ela teria alcançado muito mais pessoas do que normalmente ela acontece, entendeu? Então a gente vê aí que é muito comum, nas cidades maiores, a gente vê o CINE, né, que é o Serviço Nacional de Empregos, oferecendo empregos para pessoas com deficiências, seja visual, auditiva, mental, física ou múltipla mesmo, como é o meu caso, para esse grupo de PCD. Mas, infelizmente, após 30 anos da lei de cota, o que ainda se oferece são os cargos de entrada. Isso mesmo. As empresas, hoje, elas cumprem as leis de cota muito mais olhando números do que pessoas, né? Porque essas nomenclaturas que nos identificam, ela passa de ano em ano e já desde 2005 para cá, se não me engano, eu não sou muito bom de data, que a referência para nós passou a ser pessoas com deficiência, né? E eu digo para você, me fico muito mais confortável com essa nomenclatura do que outras que nós já presenciamos, tipo pessoas com necessidades especiais, portadores de deficiência. Então, nós já tivemos várias nomenclaturas, mas pessoas com deficiência é a que melhor nos representa, porque nos trata com a pessoa. Legal? E o que a gente vê no mercado de trabalho ainda é os empregos de entrada, entendeu? Então, seria assessoria, auxiliar, ajudante, apoio, sempre nesses cargos. E o avanço dentro das empresas, ele é praticamente nulo. As pessoas passam décadas e décadas dentro de uma empresa na mesma função. Não há uma elevação de posicionamento da pessoa com deficiência. Existe casos isolados? Existe sim. Mas, num seu montante maior, as pessoas acabam alificando. As empresas até hoje não adotam um programa de crescimento para a pessoa com deficiência. Elas ficam, infelizmente, estagnadas ali desde o patamar dos empregos de entrada das empresas, principalmente as empresas maiores. Então, são raros, raríssimos, os casos de uma pessoa com deficiência que tenha conseguido construir uma história e ter chegado a um posto de chefia ou de gerência dentro de qualquer empresa, tá? Então, eu convido você que trabalha, você, pessoa com deficiência, que está no mercado de trabalho, escreva nos comentários para a gente como é que isso funciona dentro da sua empresa. Você já teve oportunidade? Você já foi convidado a algum crescimento, algum curso, algum treinamento? Você conseguiu sair do nível 1 para outros níveis? Conta para a gente, traz aí essa análise, porque a gente não está com o objetivo aqui de externar problema algum, de culpar as empresas, de trazer só a coisa... Não, nós estamos trazendo o assunto, o tema, porque hoje a diversidade e inclusão hoje é um fato, então você incluir mais mulheres, você incluir pessoas negras, você incluir pessoas do LGBT, que aí a mais, hoje as empresas estão preparadas para isso, né? Incluindo também as pessoas com deficiência. Mas há de se ter uma preocupação em evoluir essas pessoas, em capacitar e mostrar, porque hoje o mercado exige qualificação. E tem muitos de nós hoje, pessoas com deficiência, de nível superior completo, com boa qualificação, sim, existe uma camada... Mas também como todas as pessoas, você tem todos os níveis de escolaridade, nós, pessoas com deficiência, não é diferente. Mas o número de pessoas com deficiência hoje, com o terceiro galo completo, aumentou significativamente e as posições nas empresas não acompanharam. Então, essa discussão da lei de cota, se ela de fato atinge as pessoas com deficiência, ela é questionável. Ela é questionável. Há de a gente analisar vários outros pontos. Por que não investem nas pessoas com deficiência? Por que nós temos que estar sempre no primeiro nível da empresa? Muitos são contratados para a portaria e dela não saem. Eles não conseguem avançar para dentro da empresa. Da portaria para fora, da portaria para fora. É muito estranho isso. Hoje, o nível de conhecimento das pessoas hoje são maiores que em outros tempos, mas o respeito e o aproveitamento da pessoa com deficiência para esses cargos continua muito abaixo do que deveria ser. O que a gente para e analisa no mercado, conforme até uma diretora de diversidade da BRH, a Cíntia Molina, tem uma entrevista dela, que ela diz o seguinte, as pessoas com deficiência entram nas empresas em funções que chamamos cargo de entrada e ficam ali o resto da vida. É preciso haver uma política para esses grupos, para que eles tenham um crescimento profissional dentro da organização. Quem diz isso é Cíntia Molina, ela é diretora de diversidade da BRH. Então, quando eu trago aqui alguns conhecimentos, não estou falando só do que eu acho ou só como um PCD recalcado. Não, a gente está trazendo a avaliação do que de fato acontece no mercado de trabalho para as pessoas com deficiência. Começando a olhar para nós enquanto pessoas. Parem de olhar para nós pela deficiência, que passamos a ser um objeto até mais fácil e favorável para vocês para preenchimento e cumprimento de algumas leis. Há de se olhar para nós enquanto pessoas com deficiência. E outro fator, deixar aqui para discussão, em cidades menores, a gente precisa pegar essa lei de inclusão das pessoas com deficiência e destrinchar ela, não deixar somente para grandes conglomerados de empresas, para empresas com mais de 100 funcionários. Você tem que trazer isso para o comércio, você tem que trazer um supermercado. Normalmente, o supermercado tem entre 30, 50, às vezes até 100 funcionários. Mas você tem algumas redes que estão, pequenas redes em cidades menores, que vai aí a 30 funcionários. Mas se a cidade for uma cidade pequena, uma empresa com 30 funcionários passa sim a ser uma empresa grande. Então, teria de incluir nessa empresa também a contratação, não só da pessoa com deficiência, mas de toda a inclusão e diversidade. Então, a inclusão e diversidade tem que ser proporcional ao tamanho do local onde essas pessoas vivem. Porque senão vai ter que ter um êxodo das cidades do interior para as grandes cidades, para que possamos trabalhar, para que possamos construir alguma história. Não. Então, a lei tem que ir até as pequenas cidades. Fica aí essa discussão. Ano que vem é um ano de eleição. Entendeu? E a gente está trazendo aí esse tema. Se você concorda com isso, deixa nos comentários aí o que você acha. Você que mora nas cidades menores aí, como é que isso poderia abraçar e acolher você. Tá bom? Bom, galera, esse tema, ele demanda mais tempo para a gente discutir. Fica aqui a sugestão, se você quiser que a gente abra uma live, que a gente traga essa discussão mais ampla. Se você concorda, se você estaria presente, deixa um link, deixa um like e deixa um comentário para a gente aí, que nós estamos querendo sim abrir essa live para fazer essa discussão mais ampla e trazer alguns profissionais do RH para que eles se manifestem também e venham contribuir conosco aí na inclusão da pessoa com deficiência. Valeu, galera! Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês.